A Nova Iorque conversar com o Eduardo Barão, Barão que está acompanhando uma situação que envolve o México. Está mais difícil formar pular, hein, Barão? Boa tarde para você, bem-vindo. Exatamente, Frumento. Boa tarde para você e para todo mundo também aí no Brasil. O cerco está se fechando aos fumantes no México, depois que o governo aplicou uma mudança na legislação proibindo cigarros em espaços públicos. E aí são parques, praias, estádios de futebol, hotéis, restaurantes. Esse decreto presidencial tem o objetivo de tentar evitar com que a fumaça atinja os mexicanos que não fumam, em especial as crianças, proteger as crianças contra o cigarro. A gente sabe que há um debate em todo o mundo nesse momento sobre essa situação. Algumas medidas já foram tomadas. Antigamente você podia fumar em praticamente todos os ambientes, dentro dos aviões. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, que aplaudiu essa decisão do governo mexicano, seria importante que outras nações também tomassem a mesma medida. Segundo o órgão, isso evitaria a morte de 8 milhões de pessoas por ano. Aqui nos Estados Unidos você tem algumas restrições, dependendo das cidades, dos locais. São decisões individuais de cada prefeito, cada governador, mas é um debate muito grande, não por causa do cigarro de tabaco em si, mas por causa do cigarro de maconha, que virou algo praticamente liberado em todo o país e você sente o cheiro nas vias, nos parques, dentro de casa. Enfim, é um novo debate a ser aberto aqui nos Estados Unidos sobre esse assunto.